Fala galera, tudo bom? Como é que estamos? Estamos aqui hoje diretamente da Zanirati Audiovisuais, na avenida Farrapos, número 302. Estamos aqui hoje, vamos falar um pouquinho de cada microfone, qual a função de cada um, para que ele serve. Inicialmente eu vou começar com um microfone bem básico, o pessoal utiliza para fazer vídeos tanto em aparelho celular, smartphone, quanto câmeras DSLR, linha Nikon, Canon, Sony. Então o microfone que eu estou apresentando hoje aqui é um microfone de lapela, da marca Boia. O microfone que eu estou conversando aqui, estamos falando, ele está sendo gravado pelo smartphone e ele também pode ser utilizado na sua câmera DSLR. Então um microfonezinho que é muito bom, qualquer tipo de microfone utilizado, sem ser aquele microfone embutido que tem dentro do seu celular, do seu smartphone, ou aquele microfone embutido que tem na sua câmera, qualquer modelinho desses aqui com certeza vai ter muito mais qualidade e nitidez, sem ruídos externos, sem ruídos externos, otimizando mais o seu blog, sua palestra, enfim. Esse microfone da Boia de lapela, ele tem entrada P2, onde tu pode selecionar ali para te conversar tanto. Vou lhe mostrar aqui. Então esse microfone modelinho da Boia, a gente tem aqui, ele é modelo BY-M1, ele pode ser utilizado, ele tem em torno de 3 metros de cabeamento, pode utilizar via, tu seleciona aqui, eu quero utilizar na minha câmera fotográfica, a DSLR que filma, então tu seleciona aqui para câmera ou smartphone. Então ele te dá muito maior ganho, elimina o ruído, a gente está aqui na Avenida Farrapos, muitos carros passando, então se não tivesse esse microfone com certeza o som estaria com muito ruído e não estaria bem definida a nossa voz aqui. Então, para quem quer fazer blog, tem blogs e quer divulgar, para quem quer fazer videoaulas, então a praticidade desse microfone é a possibilidade que tu tem de usar tanto no teu smartphone, quanto na sua câmera fotográfica. Ele é alimentado com uma pilha LR44, que é alimentado aqui no nosso condensador, né? Então, através dessa pilha, ela passa energia. Então, otimiza mais o teu trabalho, né? Não causa ruído externo, então vale a pena, o custo-benefício é muito viável, vai ver que vai ficar muito melhor que esse microfone que tem aí dentro do embutido. Você pode trazer o equipamento aqui, a gente faz um teste na prática aqui. Esse produto a gente tem disponível no Mercado Livre e também aqui na Zanirat. Não deixa de curtir a nossa página aqui no Facebook. Valeu, obrigado. Música 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 Música